As fortes chuvas causaram estragos em algumas cidades da região leste. Um temporal, registrado na noite de segunda-feira, assustou moradores do Vale do Mucuri. Em Teoflotone, as fortes chuvas alagaram avenidas e ruas. A cobertura de um posto de combustíveis e árvores foram ao chão. A Prefeitura decretou situação de emergência. No centro da cidade, um muro desabou sobre uma construção. Ninguém ficou ferido. No posto da PRF, uma árvore caiu sobre os veículos estacionados. Galhos puxaram a afiação e derrubou um poste. Na rodoviária, outra árvore não suportou as rajadas de vento. A rede de energia foi arrastada para baixo e interditou o acesso de ônibus. Viagens foram paralisadas durante a noite. O telhado de um supermercado foi destruído pelas pedras de granizo. O campus universitário, parte do forro de uma sala de aula, caiu. Os alunos ficaram no escuro. Árvores também foram arrancadas em vários pontos da cidade. Veículos foram arrastados pela força da enxurrada, que interditou ruas. O vento, estimado em mais de 70 km por hora, com granizo, provocou medo. No bairro Freidimas, parte de uma casa desabou sem deixar feridos. No bairro São Jacinto, o telhado de um posto de combustível foi arrancado pelas rajadas de vento. Pedras de gelo furaram o telhado do Hospital Raimundo Gobira. Uma cachoeira descia no quarto de enfermaria. A prefeitura decretou situação de emergência para socorrer a população. O prefeito Daniel Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, convocou o Gabinete de Emergência Civil para tomar decisões em caráter de urgência. Estamos aqui no gabinete, são 22 horas. Concluímos a reunião importante do gabinete de crise, em função das últimas chuvas que nós recebemos aqui em Teoflotone. Acabamos de decretar emergência aqui em Teoflotone. E algumas orientações nós precisamos repassar para a comunidade. Doze horas após o temporal, os bombeiros haviam atendido a situações mais ameaçadoras. O trabalho parte para as vistorias em áreas de risco. A gente até orienta a população a ficar atenta nesse momento, se ela tem alguns indícios ali, rachaduras, alguns trincas, barulhos diferentes do normal, que estava ali em muros, até mesmo nas casas, né? E aí pedir mesmo, se ela identificar alguma dessas situações, liga aqui para o Corpo de Bombeiros 93, pode ligar para a Defesa Civil para ir em suas casas para fazer uma vistoria, para não ter nenhum risco dessa pessoa ficar em casa. Um monte de ferros retorcidos. Esse era o equipamento com sinal das emissoras afiliadas à Record TV em Teoflotone. A torre da antena tinha mais de 50 metros de altura. Foi construída em parceria com a Prefeitura há mais de 40 anos. Um prejuízo a quem necessita de informação. A tempestade na noite de segunda-feira atingiu três cidades do Vale do Mocuri. Itambacuri, Teoflotone, com o caso mais grave, e Poté. E também Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha. A Defesa Civil do Estado está em condição de alerta para dar ajuda humanitária às prefeituras e à população atingida. Na manhã de terça-feira, placas de lojas ainda estavam no meio da Avenida Getúlio Vargas. Funcionários da Prefeitura corriam contra o tempo para limpar ruas e praça. Segundo o agente da SEDEC, o temporal foi um evento climático atípico na região. Ele deixou pelo menos 50 pessoas em Teoflotone entre desabrigados e desalojados. Realmente, a chuva foi atípica ao momento. Mas devido à situação do forte calor que afetou a região, houve essa precipitação chuvosa com descarga de raios, granizo e vento aval. Bom, e em meio a esse temporal, a esses estragos que aconteceram em Teoflotone, a boa notícia é que o sinal da TV Leste está funcionando perfeitamente e os teoflotonenses voltaram, já voltaram a assistir a TV Leste.